Que se tem algo dando errado, lembra que ele tá do lado pra te socorrer. Se deu medo, deu pra trás, se lembra que ele rola o mais, irá aparecer. E se lhe tarda, não falha, faz de tudo, dá o que tem de melhor. Sei que aquele coração só tem respeito e devoção, ele é sua dedicação. Seu fiel e eterno produtor. Ele não pode fazer isso sem você. Talvez você tenha que carregá-lo um pouco agora. Tchau.